Uma boa notícia antes de encerrarmos a edição de hoje. Ontem mostramos a história do seu Eurico, esse simpático senhor que buscou tratamento odontológico aqui na Unisanta e iniciou uma bonita amizade com a estudante que o atendeu. Com dificuldades financeiras, seu Eurico precisava muito de um emprego. E por causa da nossa reportagem, ele conseguiu uma oportunidade. Matéria que em pouco mais de 24 horas na internet, ultrapassou 12 mil visualizações. Chamou a atenção de um dono de uma imobiliária que decidiu dar uma chance ao aposentado de 74 anos.